Fala conosco esta noite, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz, aleluia. Aleluia, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz. Tua voz, eu quero ver, Senhor, te quero ouvir. Tua voz, eu quero ouvir. A coroa conquistar. Tua voz, eu quero ouvir. Aleluia, glória a Deus, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz, aleluia. Tua voz, eu quero ouvir. Aleluia, Senhor, que nós queremos ouvir. Tua voz, Senhor, que nós queremos ouvir. Tua voz, eu quero 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 ouvir. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez E as almas que eu te lembrar Que eu te lembro do meu olho Aleluia, Senhor Amando a nossa sorte, Senhor Amando aleluia, Senhor Amando aleluia, Senhor Amando o meu Espírito E sobe contas da noite Aleluia, Deus Dota com o Senhor Dota com o Senhor Aleluia Glória e Deus Aleluia Aleluia Aleluia, Senhor Aleluia Oh, irmãos A nuvem de Deus está sobre este lugar Aleluia Glória seja Às vezes a nuvem pode ser pequena, irmãos Mas é um sinal que a chuva de bênção Te deu sobre a sua vida O Senhor quer derramar chuvas de bênção Chuva de prosperidade Chuva de sabedoria Chuva, Senhor Oh, aleluia Chuva de portas abertas Chuva de cura, irmãos Aleluia Oh, aleluia Chuva de adoração Para que nós possamos adorar Aleluia Do tamanho da mão do homem Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Mas este é o sinal A sua chuva vai descer Vai chover Vai chover Abra as portas do céu E vai chover Vai chover Senhor Abra as portas do céu Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Mas este é o sinal Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Vai chover Vai chover Abra as portas do céu E vai chover Vai chover Se perdido Deus nos virá Abra as portas do céu E perdido Deus nos virá Como chuva Deus será Se perdido Deus nos virá Então fale Então chave Então chave Vai chover Vai chover Vai chover Abra as portas do céu E vai chover Vai chover E, Senhor, abre as fontes do céu Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Glória a Deus Aleluia, te soltamos, Senhor Porque tu és grande Te adoramos, Senhor Porque tu és o Deus de amor Deus, nós te amamos, Senhor Porque tu és nosso pai querido Nós te exaltamos, Senhor Na beleza da tua santidade Deus, aleluia, Senhor Tu és grande, Senhor Tu és maravilhoso, Senhor Tu és o Deus que nunca falha Tu és o Deus que nos faz, Senhor Tu és o Deus Oh, aleluia, Senhor Tu és o leão da tribo de Judá Oh, aleluia Tu és o nosso advogado, Senhor O nosso advogado fiel Oh, aleluia, Senhor De Deus, Deus, nós te amamos, Senhor Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Deus fez que Deus nos tem ver Aleluia, Senhor Oh, Deus Nós te amamos a Ti, Senhor Aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Santo, Santo és tu, Pai de um querido Aleluia, Senhor Irmão, eu queria que quando a gente estivesse adorando esse hino Eu queria que os irmãos dessem a mão Porque a nossa igreja tem sentido que o Senhor tem dado uma união muito grande aqui nesta casa Nós não somos um número grande Aleluia Mas o Senhor tem colocado um amor sincero no coração de cada um de nós Às vezes, pastor Às vezes nós não sabemos agradecer Às vezes nós não temos palavras para dizer o Senhor e a sua família, Ana O quanto vocês são importantes para nós E nesta noite eu quero dizer isso Juntamente com os irmãos Que o nosso amor por vocês é sincero Nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui junto Cada um de nós aqui Mas o tempo que nós estivermos juntos Nós temos que procurar andar unidos no amor do Senhor Com o coração sincero Porque em João 15 diz que Jesus é a vida e a verdadeira Antes que nós amássemos Ele Ele nos amou primeiro E um dos mandamentos de Jesus é que nós amamos uns ao outro Então vamos cantar esse hino Com fé, a união é na nossa casa Amém? Aleluia Quando você estiver cantando Abençoa a vida do seu irmão que está ao seu lado Amém? Aleluia Amém? 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 Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus O fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa união São os corpos, vazio e ajustado Totalmente ligado, unido Vivendo em amor a família Vivendo no amor de Jesus O grande amor de Cristo Aleluia, louco, irmãos É a união da igreja, profetizando amor União na nossa casa Esse ano vai ser um ano diferente aqui pra nós Aleluia, oh, aleluia, Senhor A glória do Senhor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expresando a glória do Senhor Uma família Vivendo com promisso O grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido, irmão Precioso é para mim Querido, irmão Aleluia Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoa o meu irmão Preciosa é a nossa união Somos corpos Assim, bem ajustado Tanto bem te ligado Por mim Vivendo em amor 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 Qualquer falsidade Vivendo a verdade A glória do Senhor Uma família Vivendo com promisso O grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido, irmão Precioso é para mim Querido, irmão Eu preciso de Ti Querido, irmão Senhor